Internauta da Jovem P. Online, lá na Fazenda, em Itu, muita confusão vira e mexe, sai uma briga. Então, a gente durante a semana fez uma reunião aqui diante de todas as pessoas que estavam no episódio que culminou nesse choque entre os grupos, né? Onde os dois grupos se reuniram para atacar o nosso grupo e, a princípio, existia um entendimento de que todos votariam em quem realmente causou esse distúrbio. Uma pessoa que vem com um discurso belíssimo, mas que não tem a menor hombridade e honra de, ao menos, reconhecer seu erro e tentar reverter, não fazendo picuinhas, mas tentando como homem e não como um covarde, né? Votando nas pessoas que ele considera... Enfim, ele podia ter votado em mim e esse papo de estratégia de grupo é apenas uma justificativa simples para quem gosta de ficar em cima do muro. Então, meu voto vai no Judas. Judas? É, no X9. Quem é Judas? No X9. Sou eu, Brito. Sou eu, Brito. É o Dudu Pelizzari? O seu voto é para ele, Tico? É, para o Dudu. Ah, ok. Só para a gente entender direitinho, Dudu Pelizzari acaba de ser votado pelo Tico Santa Cruz e agora a gente vai para o voto de Daniel Bue... Jovem Pan, Home Live, Home Live, Home Rádio, Home Image, Home Live.